Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, o vídeo de hoje é o meu segundo e último pedido do ciclo 8 da Eudora. E, ah Camilo, você não ia fazer mais pedido? Camila, Camila, Camila. Gente, como eu expliquei no vídeo anterior, eu não realmente, eu não estou fazendo um pedido como antigamente, eu estou mais contida, eu estou pensando muito no que eu compro, no que eu estou investindo, mas é que tem algumas promoções que realmente tem que aproveitar, são produtos que eu tenho uma venda muito boa e eu não posso ficar sem aqui na loja. Então, é basicamente por isso que eu fiz esse pedido da Eudora, fiz o pedido do Boticário que vocês viram ontem, eu fiz um outro pedido da Natura também, do ciclo 12, mas pouquíssimas coisas, vocês vão ver. Acho que é isso, no geral, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Tinha mais alguma coisa para falar? Não, acho que não. É isso, vamos lá, vamos mostrar. Ó, gente, para quem não sabia, agora na central, essa é a sacola da Eudora. Ela é bem resistente e é feita com plástico, 85% de fonte renovável com plástico vegetal. Legal, né? Povo, por que eu fiz esse pedido da Eudora? Porque eu precisava pegar mais do Clube 6 Voyage, eu tive uma aceitação dele muito boa aqui na loja e eu já tinha vendido os outros quatro que eu tinha pegado, então eu peguei mais quatro. Inclusive, gente, eu vendi até o Tester, para vocês terem uma noção. Então, eu tive que pegar mais, ó, quatro. E se comprasse de parzinho, ficava mais barato. Por mim, eu pegava só mais três, mas como o par ficava mais barato, né? Então, eu aproveitei. Aí, aqui vieram as sacolas deles, quatro sacolas. O meu boleto foi um pedido de R$570,00. Em cinco meses, sem juros, nos boletinhos. Eu peguei mais fita olfativa, que eu tenho usado muito aqui, porque como eu estou investindo bastante em demonstrador, estou usando bastante as fitas olfativas, tá? Gente, não está na promoção, mas eu não posso ficar sem esse óleo, que é o de Karité, da Instância. Não posso ficar sem esse óleo de jeito nenhum. Então, eu sempre tenho que ter, mesmo fora da promoção. Eu peguei mais um rosa marcante, para deixar no estoque, porque eu só tenho mais um. Três delineadores, que eu estava sem. Então, eu também já aproveitei a promoção. Gente, eu peguei dois Club Six Class. Por quê? Porque eu tenho um aqui, então eu já vou fazer ele de demonstrador. E aí, eu peguei mais dois para deixar para o estoque, tá? É uma fragrância muito gostosa, e eu não tenho saída dela. Então, eu decidi investir mais nela, para ter um demonstrador. E aí, sim, ver se eu consigo ter uma saída dela, entender mesmo essa questão. Se realmente eu não tiver saída, daí... É, porque realmente não tenho saída. Deu para entender? Espero que sim. Gente, eu peguei um Body Splash desse de lavanda, por quê? Eu sigo um canal... Eu, sinceramente, não gosto muito do cheiro, tá? Cheiro de lavanda não é um cheiro que me agrada muito, assim. Para mim, tem cheiro de produto de limpeza. Mas, eu sigo um canal que chama Lidia Paína. Paína, acho que é Paína. E ela fala sobre perfume, sobre hidratante e tudo mais. E ela ama esse body spray para perfumar na cama dela, na hora de dormir. Ela fala que ajuda a relaxar, que ela se sente bem, assim, sabe? Na hora de dormir, ela consegue ter uma noite melhor de sono. E aí, pensando nisso, eu quis pegar um para mim, porque essa noite eu dormi muito mal. Tem dias que meu esposo também está dormindo muito mal. Então, eu vou fazer um teste. Falam que a lavanda ajuda a acalmar e tudo mais. Então, eu vou fazer um teste, ver se realmente ajuda, né? E aí, gente, por último, eu peguei quatro Cabernets. Porque todos os outros eu já vendi. Aqueles que eu tinha pegado, eu já vendi. E é uma fragrância que eu não posso ficar sem aqui na loja. Ela é muito maravilhosa. É uma das minhas preferidas também da linha Kisme. Então, eu já quis aproveitar também. Foi esse o meu pedido, gente. Como eu disse, foi um pedido bem pequenininho. Foi um pedido mesmo só para complementar a minha pronta entrega. Para não deixar faltar produto que os meus clientes amam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau.